Algo tentava me mostrar um novo caminho, viver na paz Aposentar o gatilho, quem sabe mano, voltasse a estudar Deixasse o crime e as drogas de lado, me adiantar Ser um motivo de orgulho pra minha família Quantos conselhos maluco nunca liguei, nunca ouvia Na paranoia obsessiva de vencer na vida Quantos assim se foram, será faz parte, me diga Vivei e vei muitos morrerem dessa maneira Agora aqui estou eu, parece brincadeira maldita Sexta-feira, tempo nublado, embaçado Um cadete se aproxima com os faróis apagados Fico grilado, assustado, não vou retroceder Se é isso que querem, é isso que vão ter sem perceber Fui atingido pelas costas Caralho, casinha feita bem armada, se incupe pouco nas costas A visão embaça, tento revidar, mas é difícil A mão dormente não consegue mover a porra do gatilho Sarrindo a adição me apavora Meu Deus, olhai por mim, não me deixe ir agora De dentro do barraco minha coroa observava Sem reação e sem voz, não acreditava Alguns minutos a vizinhança em peso Alguns gritavam por socorro e outros me olhavam com desprezo Pode crer, era só mais um maluco noeldo que andava armado E consigo nas costas, vai virar afinado Tempo quase esgotado, sinto alguém do meu lado Apertando a minha mão, enxugando meu rosto suado De repente um carro, fim da agonia Porra nenhum, o boy faltou passar por cima Seis minutos se passa, o meu fim se aproxima Sinto meu sangue abandonar todo o meu corpo Meus batimentos cardíacos desaceleram A morte se aproxima, é só esperar Muitos conselhos te dei, de nada adiantou O crime foi seu parceiro, em pouco tempo já te dominou Amigos te orientando a sair dessa vida Pois todos nós já sabemos, a volta não é garantida Ao receber a notícia, eu não acreditei Tava envolvida pelo crime, mas me superei Como se eu tivesse visto a sua imagem no teto E se eu tivesse visto a sua imagem no teto Oh, 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 oh